Salve os valentos! Salve a rada! Salve a rada! Salve a rada! Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Isso não é uma mulher, é uma tentação Isso não é uma mulher, é uma tentação Ela joga a baralha, ela puxa a navalha, escapa a cara do chão Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Isso não é uma mulher, é uma tentação Isso não é uma mulher, é uma tentação Ela joga a baralha, ela puxa a navalha, escapa a cara Ela traz uma navalha, que corta o mal e a injustiça Protegida de Zé Pilintra, Maria Navalha não brinca Caminhou de rua, em busca de moradia Foi na beira do cais, que conheceu a boemia Ela é de Laroyê, ela é de Mojubá Ela é a Mariel Navalha, que vem aqui ajudar Laroyê, Laroyê, Laroyê Ela é a mulher de pé, Laroyê Foi na madrugada E a navalha deu a sua gargalhada Trabalhava na madrugada Trabalhava lá no cais Para a navalha da galunga Faz o que você não faz Foi na subida de uma serra Eu a vi trabalhar Junto com Zé Pilintra Para todo mal levar Ela é uma malandra de ferro Ela é uma malandra de luz Ela é a Maria da Valha E não pega mal nenhum Laroyê, Laroyê, Laroyê Ela é a mulher de pé, Laroyê Foi na madrugada Que a navalha deu a sua gargalhada Ela traz uma navalha Que cortou o mal e a injustiça Protegida de Zé Pilintra Maria Navalha não brinca Caminhou de rua em rua Em busca de moradia Foi na beira do cais, que conheceu a boemia Ela é de Laroyê Ela é de Laroyê Ela é de Mojubá Ela é a Maria da Valha Que vem aqui ajudar Laroyê, Laroyê, Laroyê Ela é a mulher de pé, Laroyê Foi na madrugada Que a navalha deu a sua gargalhada Trabalhava na madrugada Trabalhava na madrugada Trabalhava na madrugada Para a navalha da camuga Faz o que você não faz Foi na sua vida de uma serra Eu a vi trabalhar Junto com Zé Pilintra Para todos vão levar Ela é uma malandra de pé Ela é uma malandra de luz Ela é a Maria da Valha Que não teve a mal nenhuma Laroyê, Laroyê, Laroyê Laroyê Ela é a mulher de pé, Laroyê Foi na madrugada E a navalha deu a sua gargalhada Foi na madrugada E a navalha deu a sua gargalhada E a navalha deu a sua gargalhada Foi na madrugada Salve Dona Maria Naval! Numa noite de lua Vinha pela rua Na beira do cais Viu uma moça bonita De cruza de estrada Mulher de pilintra Com chapéu Panamá O olho é fatal Ela não é mal Ela se chama navalha Também é Maria Mulher sensual Numa noite de lua Vinha pela rua Na beira do cais Viu uma moça bonita De cruza de estrada Mulher de pilintra Com chapéu Panamá Com olhar fatal Ela não é mal Ela se chama navalha Também é Maria São André Eu falei pra não mexer Eu falei pra não brigar Os divas ela se chama Os divas ela retar Eu falei pra não brigar Os divas ela retar Eu falei pra não brigar Eu falei pra não brigar Eu falei pra não brigar Os divas ela se chama Eu falei pra não brigar Os divas ela retar Eu falei pra não mexer Eu falei pra não brigar Os divas ela retar Eu falei pra não brigar 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 Noite linda, noite de lua cheia, as estrelas liviam o moço da juremeira. Noite linda, noite de lua cheia, as estrelas liviam o moço da juremeira. Ela é bonita, protetora das mulheres, trabalhou no cais, no pesado sim senhor. Eu pedi uma flor, ela me deu um jabim, jogou com a folha de luz, nos meus caminhos. Até agora, esqueci de perguntar, nas estradas da vida, como eu posso lhe chamar? Oh moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, sou Maria Homem. Oh moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, sou Maria Homem. Oh moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, sou Maria Homem. Moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, sou Maria Homem. Oh noite linda, noite de lua cheia, as estrelas liviam o moço da juremeira. Ela é bonita, protetora das mulheres, trabalhou no cais, no pesado sim senhor. Eu pedi uma flor, ela me deu um jabim, jogou com a folha de luz, nos meus caminhos. Até agora, esqueci de perguntar, nas estradas da vida, como eu posso lhe chamar? Oh moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, sou Maria Homem. Oh moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, sou Maria Homem. Oh moça, qual é o seu nome? Na beira do cais, sou Maria Homem. Não mexa com ela, que ela nunca anda só Carrega sete navalhas e em malandre ela danou Seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior Não mexa com ela, que ela nunca anda só Carrega sete navalhas e em malandre ela danou Seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior Anda dia, anda noite, na luz, na escuridão Quebra feitiço e demanda, e desfaz a marração Coroada por Ogum, amparada por Xangô E na força de Anzã, no terreiro ela chegou Não mexa com ela, que ela nunca anda só Carrega sete navalhas e em malandre ela danou Seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior Não mexa com ela, que ela nunca anda só Carrega sete navalhas e em malandre ela danou Seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior Anda dia, anda noite, na luz, na escuridão Quebra feitiço e demanda, e desfaz a marração Coroada por Ogum, amparada por Xangô E na força de Anzã, no terreiro ela chegou Coroada por Ogum, amparada por Xangô E na força de Anzã, no terreiro ela chegou Quem vê a Maria Navalha, quem vê nunca vai esquecer Quem vê a Maria Navalha, quem vê nunca vai esquecer Quem vê a Maria Navalha, quem vê nunca vai esquecer Quem vê a Maria Navalha, quem vê nunca vai esquecer Mas ela mora na Pedra Furada, óbulo morava nela e lhe deu sua morada Salve Dona Maria Navalha Salve Dona Maria Navalha Quem vê a Maria Navalha, quem vê nunca vai esquecer Ela vai dar muita formaça, toma de adeia e a xê Ela e Maria Navalha, vai dar uma mulher pra quem tiver Quem vê a Maria Navalha, quem vê nunca vai esquecer Ela e Maria Navalha, vai dar uma mulher pra quem tem frio Ela é comandada à noite Dona do cabaré Quem comandar o malandragem Sempre é perto de seu ser Ela é comandada à noite Dona do cabaré Quem comandar o malandragem Sempre é perto de seu ser Bobadinha muito formosa Bobadinha tem axê Ela é malha na palha O amor é pra quem te ver Bobadinha muito formosa Bobadinha tem axê Ela é malha na palha O amor é pra quem te ver Maria na palha Você é de lavar Abre a janela Vamos lá morrer Daqui chegou seu trovador Enamorado Eu devo estar razão Solamente pra você Toma cuidado Toma cuidado Se é uma ladrinha O Denefeitiçado Ela não brinca Com seu amor Eu devo estar na palha Corta todo seu dor Maria na palha Você é de lavar Abre a janela Formosa morrer Daqui chegou seu trovador Enamorado Desse tempos da canção Solamente pra você Apostou no carteado Ela quebrou a banca Ousadia não tem preço Aos homens ela encanta Aos homens ela encanta Uma moça se revela Sambando com traquinagem Pra ganhar seu coração Só com muita malandragem Desbanca a mulher Desarmo a mulher Desarmo a mulher Desarmo a moça Essa mulher não falha Desarmo a moça Essa mulher não falha Desarmo a mulher Desarmo a moça Essa mulher não falha Desarmo a moça Maria acerta as contas No fio da navalha Maria acerta as contas No fio da navalha Salve Dona Maria navalha Salve 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 Mas eu nasci na rua Eu vivi na Lapa Trabalhei de bar em bar Nunca ganhei nada de graça Eu nasci na rua Eu vivi na Lapa Trabalhei de bar em bar Nunca ganhei nada de graça Me chamo Maria navalha Sou a mulher de Zé Mas não se engane comigo Que meu coração é na ponta do pé Me chamo Maria navalha Sou a mulher de Zé Mas não se engane comigo Coração de malandra É na ponta do pé É na ponta do pé É na ponta do pé Toma cuidado moço Malandragem boa É a de mulher É na ponta do pé É na ponta do pé Toma cuidado moço Malandragem boa É a de mulher Mas eu nasci na rua Eu vivi na Lapa Trabalhei de bar em bar Nunca ganhei nada de graça Eu nasci na rua Eu vivi na Lapa Trabalhei de bar em bar Nunca ganhei nada de graça Me chamo Maria navalha Sou a mulher de Zé Me chamo Maria navalha Sou a mulher de Zé É na ponta do pé É na ponta do pé Toma cuidado moço Malandragem boa É a de mulher É na ponta do pé É na ponta do pé Toma cuidado moço Malandragem boa Eu tava lá no morro mandaram me chamar Avisei pros meus amigos É um pela e outro cá Afiei minha navalha Pra garantir minha chegada Eu sou Maria homem Eu sou Maria navalha Mas seja meu amigo moço Seja o meu camarada Se precisar de ajuda É só chamar minha navalha Muito sangue já rolou Muito sangue vai rolar Muito sangue já rolou Muito sangue vai rolar O navalha, o navalha O seu poder no mar O navalha, o navalha O seu poder no mar O navalha, o getanha O navalha O navalha, o navalha O navalha, o navalha O navalha, o navalha O navalha com o titular E M pipes uhmmm Porque Glim que chora Pirata Vou na vaia, vou na vaia, você, 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 você Eu vou na vaia, vou na vaia, você, 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 você Ei, na vaia, vem com fé, em alto, vem com fé Eu vou na vaia, vem com fé, em alto, vem com fé Eu vou na vaia, vou na vaia, você, 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 você Eu vou na vaia, vou na vaia, você, 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 você Eu vou na vaia, vem com fé, em alto, vem com fé Eu vou na vaia, você, 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 você Vem, 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 vem Vem, 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 vem